Música Dadas as notícias que passamos agora, a gente pergunta É possível se sentir seguro? A sensação de insegurança ficou ainda maior na última semana após a paralisação das forças do Estado Brigada Militar, SUSEP e Polícia Civil tiveram redução no efetivo É sobre este assunto que nós vamos conversar com o coordenador do Núcleo de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria, Eduardo Pazinato e o delegado Paulo Rogério Grillo, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil Boa noite, sejam bem-vindos Boa noite Bom, a primeira pergunta, nos três casos que acompanhamos agora, que noticiamos há pouco a reação de pessoas, alguns policiais, outros parecem cidadão, pelo menos no último, parecia um cidadão comum frente a situações de violência do cotidiano A pergunta seria, isso seria uma tendência? E aí já remete até à discussão sobre o estatuto de desarmamento, entre outras coisas As pessoas parecem que estão decidindo, pelo menos nos últimos casos, fazer justiça com as próprias mãos Vocês acham que isso é uma tendência daqui para frente, vide a insegurança que vivemos? Por favor, delegado Boa noite Boa noite, Eduardo A gente tem notado realmente que há um recrudescimento aí da violência, a criminalidade violenta tem aumentado e nos preocupa, não é? Em relação à polícia, lógico, representa um aumento de trabalho tanto a brigada militar quanto a polícia civil na sua atividade de investigação tem redobrado os seus esforços para tentar e tem conseguido, pelo menos, uma das suas principais funções que é esclarecer os crimes e prender os autores Mas, de uma maneira geral, como tu colocaste essa violência, claro, nós como cidadãos e com as nossas famílias, com os nossos amigos, nós tememos, sim E esse é um aspecto também, ressalto, tu colocaste bem a questão das armas Nós dirigimos hoje um departamento da polícia civil, departamento de homicídios e existem vários grupos, em Porto Alegre em especial, que têm patrocinado um aumento dessas ocorrências de homicídio e a maioria desses casos se dá através de execuções com arma de fogo A gente nota a bandidagem, assim, com um armamento e uma quantidade de munição que antes não havia A polícia civil fazia a apreensão de uma pistola, era algo, assim, que chamava a atenção Hoje se aprende fuzil, se aprende munição Então, esse é um dos vetores que eu atribuo, esse aumento da criminalidade violenta, a insegurança A questão do armamento na mão dessa bandidagem Nós temos uma fronteira muito grande, sem um controle efetivo, uma fronteira seca grande E a outra questão que a gente pode conversar melhor depois é o sistema prisional e as drogas São os três aspectos principais Eu até diria que esses crimes patrimoniais, esses assaltos, que as pessoas e os policiais têm se defrontado E às vezes reagem em situação de serviço ou de não serviço São crimes, digamos assim, que orbitam, são crimes acessórios O que mais preocupa realmente é o tráfico que tem impulsionado essa criminalidade violenta Os homicídios, principalmente as execuções entre esses grupos organizados Seja por vingança, seja por ocupação de território E as pessoas de bem, as pessoas que não têm nada a ver com isso Acabam, muitas vezes, pagando um preço alto por isso Sim Bom, eu dei, digamos assim, um reflexo da insegurança que a gente está vivendo Nesses três casos, a população ou até mesmo profissionais Que não estão, teoricamente, em serviço ou fardados Naquele momento a gente sabe que o policial é policial 24 horas por dia Mas reagindo a assaltos, tomando frente nessas situações de risco Esse seria um reflexo Mas outro, eu posso citar aqui, a prova disso É a queda de mais de 30% no movimento do comércio Essa sensação de insegurança está provocando essas mudanças Comportamento, por exemplo, as pessoas estão ficando mais em casa Optando por fazer o seu lazer ou entretenimento dentro de casa E esse tipo de reação Isso já dá para dizer, professor Pazinato Que já é um reflexo desse momento Transformações culturais e no hábito das pessoas mesmo? Não tem dúvida Acho que dá para dizer as duas coisas Sim Dá para dizer que há um aumento da letalidade e da violência Isso, obviamente, tem relação com os elementos que o delegado Paulo trouxe para o debate A circulação ilegal de arma de fogo As disputas territoriais dos vários mercados do ilegal, do ilícito Em que a droga aparece com destaque Também esta porosidade nefasta entre a prisão e a rua A criminalidade de rua Orquestrada numa relação de facções criminais no âmbito do sistema prisional A ausência de políticas sustentáveis, permanentes, continuadas da União Um plano nacional de redução dos homicídios Veja que o Tribunal de Contas da União recentemente Apontou o Ministério da Justiça Sobre esta necessidade de se criar um plano nacional de redução de homicídios Articulado com os estados, com os municípios Então, evidentemente, há um conjunto de motivações, de causalidades Que tem feito com que a letalidade da violência aumente E, óbvio, como a segurança é um direito garantidor de outros direitos A violência acaba obstaculizando o próprio direito à circulação O direito ao desenvolvimento Uma recente pesquisa, inclusive, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul O Índice de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul mostrou isso estatisticamente De que o Rio Grande do Sul vem se estabilizando e decrescendo Num ranqueamento nacional por conta do crescimento da violência Sobretudo a violência letal e os crimes violentos como os roubos Então, na verdade, nós precisamos colocar cada vez mais esse tema na agenda E construir soluções que não sejam unicamente policiais A polícia cumpre o seu papel Tem feito um papel importante A polícia civil com o aumento da elucidação dos crimes Sobretudo os crimes violentos contra a vida A Brigada Militar num esforço e hercúlio Por conta também das questões de constrangimentos do seu efetivo Além dos déficits orçamentários financeiros Nós precisamos investir na gestão da informação Qualificar de modo mais assertivo, mais técnico, mais focalizado O enfrentamento conjunto com políticas de controle Mas também de prevenção a essas violências E uma delas é justamente evitar as reações Mesmo um policial, um profissional da área Ao reagir, ele se coloca numa condição em que ele faz um conjunto de avaliações Ele é treinado para isso, não só uma vez, quando ingressou na carreira Mas faz um conjunto de treinamentos sistemáticos E se recomenda que ele não reaja Inclusive se for afetar a sua vida ou de outra Imagine o cidadão, o leigo, que não tem esse preparo O resultado disso é que no primeiro semestre desse ano Em relação ao mesmo período do ano passado Dobrou o número de pessoas mortas ao reagirem a assaltos Tanto de civis quanto de policiais Sim, é uma importante informação Para a pergunta que eu vou fazer agora E vou abrir para os telespectadores também participarem No 9588-2374 Está na tela aqui 9588-2374 Esse é o nosso número para o WhatsApp Você manda a sua pergunta Ou até mesmo a opinião E uma resposta Porque eu vou fazer uma pergunta para você que está em casa E também para os nossos convidados Bem específico, para deixar muito clara a opinião De quem é especialista na área Vocês são a favor de rever a questão do desarmamento no Brasil E da população treinada e legalmente armada Gostaria da opinião de vocês agora Frente ao que a gente vive Eu acredito que a arma Ela tem que estar na mão das pessoas Dos profissionais que estão preparados Treinados, qualificados Não só para operar tecnicamente o equipamento Mas sim saber o momento, a oportunidade de agir As pessoas em geral A não ser que realmente demonstrem uma necessidade especial E uma condição favorável de usar o armamento Elas não têm que ter a arma Porque essa arma realmente pode acabar Depois na mão de um bandido Mas eu acho que não são estas armas Que têm alimentado aí esta criminalidade Esta bandidagem São as armas que realmente vêm do contrabando Os carregamentos Nós temos essa situação aguda Aqui em Porto Alegre Principalmente No estado a situação como um todo Ainda é mais amena Considerando o interior E até mesmo a grande Porto Alegre O problema hoje reside mais na capital E ainda assim A quantidade de armas que nós temos Tem chamado a atenção Na mão dessa criminalidade Que proporciona toda esta situação de violência Então a minha opinião é essa Que o desarmamento está ok Essa situação que nós precisamos Seria uma fiscalização Alguma forma de controlar mais Essas armas que entram Através das fronteiras Principalmente Tem chegado às mãos dos delinquentes Professor Pazinato O senhor citou mesmo O efetivo da Brigada Militar E como a gente pode conviver com isso Se armando, por exemplo? Eu acho essa observação do delegado Fundamental As pessoas elas tendem a procurar Em momentos emocionalmente mais delicados Em que o sentimento de insegurança O medo Ou até na iminência De ter sido vítima Alguém da sua família Um ente próximo Ou mesmo um entrevistado A reclamar Por mais armamento Como sendo esta a solução Bom, todos os estudos Não são só estudos brasileiros Também internacionais Comprovam Que armas nas mãos de pessoas Que não tem habilitação Para portá-las Acabam vitimando a própria pessoa Que tem uma falsa ilusão De estar protegida Ou eventualmente sendo carregada Para o comércio ilegal Da arma de fogo Sendo usada, por exemplo Para crimes violentos E nós temos aqui no Rio Grande do Sul Uma situação bastante complicada Porque nós somos um dos maiores Produtores de armas do mundo O maior do Brasil Parte das armas Vem das fronteiras Evidentemente Mas outra parte Vem daquele furto Ou roubo Da empresa de vigilância privada Outra parte Vem daquele cidadão Que é assaltado E muitas vezes O objeto do assalto Não é outro bem Que não a arma Outra parte Vem infelizmente Da corrupção policial E de agentes da segurança Então nós precisamos Encontrar soluções Que venham a restringir A circulação ilegal De arma de fogo Não é desarmar Quem tem habilitação E quem precisa da arma É evitar com que a arma chegue E quem não tem E não deveria ter condições De portá-la Porque a arma É um elemento Que potencializa A letalidade da violência Muito bem Vamos para a primeira participação Dos nossos telespectadores O Sidney Paim De Gravataí Ele manda assim Esta violência E dos mesmos Que deveriam Esta violência É dos mesmos Que deveriam estar presos Todos os crimes Que acontecem E de todos Que deveriam estar presos Deve ser 90% De todos os crimes Que acontecem Todos Que são presos e mortos Todos tem passagem Na grande maioria É isso que a gente está falando Do sistema prisional Do prende e solta Delegado É Ficou um pouquinho Confuso ali A pergunta dele A colocação dele Mas eu entendi O viés é esse Nós estávamos abordando A questão das armas O que eu acho A questão do armamento É importante E é o que tem produzido Essa criminalidade violenta Diretamente Com certeza As mortes Estão sendo produzidas Com armas de fogo Mas o sistema prisional É outro problema Talvez maior ainda Porque nós temos Que desatar esse nó Esse nó É um problema Que vem de longos anos Se discute Se conversa Claro que Precisa investimento Precisa de vaga Nos presídios Mas nós temos presídios Hoje que não tem Que nós temos Que rever Porque dentro do sistema prisional Está sim Residindo Um embrião Importante Um núcleo Dessa criminalidade Que está acontecendo Muitas vezes Como eu disse O bandido Prefere estar preso Porque ele tem Mais segurança Do que está na rua Em confronto Com os seus rivais Grupos rivais Virou um QG O presídio Mais ou menos Liga da maldade Não Era a liga da justiça E tinha Sem contar As condições Porque o nosso sistema Penal Ele prevê A pena privativa De liberdade E não A pena Que prive A dignidade Das pessoas Então Prisão Não é para o sujeito Ir lá Sofrer Tortura Maus tratos Ele tem que ficar Simplesmente com a sua Liberdade Confinada Mas também os presídios Não oferecem Mínima condição Nesse sentido Então uma série De questões Vagas A condição dos presídios Muitas vezes os juízes Com certa compreensão A gente tem que entender Relutam Em encaminhar Para o presídio Isso é um dilema Hoje que a gente vive Porque dependendo do crime Exato Até em Canoas Aqui A ideia é retirar Esses primeiros O criminoso Por exemplo De primeiro grau Digamos assim O novo criminoso Do convívio desses O papel da polícia É esse É investigar Formar provas Apurar E prender o responsável Pelo cometimento De um crime Fazer com que ele cumpra Aquela pena privativa De liberdade Em tese Só que Nós não podemos Também Não enxergar O que que tem Além disso Por trás disso Não é uma coisa Estanque Prende Prende Não Tem que ter condições De realmente O Estado Tem que ter condições A administração O poder público De fazer valer O sistema penal Propriamente Fazer executar A lei de execuções Penais Enfim A partir da ótica Do delegado A gente pode dizer Que os presídios Estão virando universidades Faculdades Do crime Na medida em que Por exemplo Vamos pegar aqui Um batedor de carteira Se for conduzido O presídio A chance dele Se recuperar É inversamente proporcional A chance dele até evoluir Ou se qualificar mais Como um criminoso A partir do contato Com essas facções Eu diria que O Estado Precisa cumprir A Constituição E a lei O Estado Não O Estado Como ente federado Estadual Municipal União O Estado Precisa cumprir A Constituição E a lei Bom O segundo elemento Importante Segurança pública Não se faz Sem justiça Criminal Então Se imaginar Que é possível Avançar na segurança Pública Sem que o poder Judiciário O Ministério Público A Defensoria A Advocacia Privada Também as ditas Agências auxiliares Sistema de Justiça Se perceberem Como parte De um sistema O dito sistema De segurança E justiça Também nós não vamos Conseguir avançar Terceiro A gente precisa Superar essas dicotomias Porque óbvio Que não é tão simples Assim A gente prende O outro solta Nem foi isso Que o delegado Disse Pela complexidade Da análise Que ele compartilhou Veja que nós temos Dados do DEPEN Do ano passado 637 mil Pessoas presas No Brasil Se a gente pegar Os dados do CNJ Vamos a quase 800 mil Estamos figurando Quase um milhão Quase um milhão De pessoas presas No Brasil Quando chegarmos A um milhão Estaremos no terceiro Ou quarto Terceiro ou segundo lugar Próximo Estados Unidos Rússia China Com essa Dinâmica Então veja Se prende Se prende bem Se prende Quem se deveria Prender Bom Aí já é Outro debate Então acho que a gente Precisa complexificar Um pouco essa análise E veja O Poder Judiciário Também vem Deferindo O mandado de busca E de prisão Nós temos em torno De 200 mil Mandados de prisão Não cumpridos No Brasil Então nós precisamos Tratar o problema Com a complexidade Que ele encerra Senão a gente Sempre acaba Atuando E os especialistas Os profissionais da área Sofrem muito com isso Acabam aquele sentimento De final do dia De estar enxugando o gelo As pessoas indignadas Céticas Não acreditam mais Perdem a esperança Resultado Deixam de andar na rua Ficam cada vez mais Nas suas residências Deixam estabelecer o contato A sociabilidade É abalada As pessoas com o sentimento De estar enxugando o gelo E na prática A gente digerindo Por espasmo Uma notícia De maior repercussão A gente busca uma resposta Então a gente precisa Tratar a questão De forma sistêmica Porque a polícia Tem cumprido o seu papel Como o Eduardo falou Só que nós temos Que ver além disso O que fazer com esse preso E há hoje Uma consequência Que começou Já há algum tempo Que são os presos Que acabam represados Nas delegacias de polícia Que não é lugar de preso Então isso compromete O trabalho Isso compromete A atividade do policial De investigação De atendimento Das partes na delegacia Porque tu tem lá No xadrez 10, 15, 20 presos E aquilo ali Perdura às vezes Por mais de um dia E é uma situação difícil Que tem ocupado A nossa Atividade Do dia a dia Atividade dos gestores Da polícia civil Chefe de polícia Os delegados Tem se ocupado Se preocupado com isso Que não era pra ser Sim Bom, agora eu vou fazer O caminho inverso E vou convidar Os nossos Convidados aqui Pra fazer uma análise Da mídia A gente aqui na mídia Costuma analisar A segurança pública Agora nós vamos fazer O caminho inverso Por exemplo Todos os dias A gente noticiou agora Há pouco Casos de assalto Roubo Latrocínio Como por exemplo A suspeita ontem No bairro Santana Se eu não me engano Em Porto Alegre Esse bombardeio De informações Num determinado momento Por exemplo Quando os brigadianos Ou os agentes Da segurança pública Um todo Aqui no estado Não foram às ruas Na quinta-feira Algumas pessoas Nas redes sociais Disseram Mas a mídia Fica noticiando Que o efetivo Não está bom Que a estrutura Não está boa E aí os bandidos Se sentem mais Encorajados Para a rua Esse papel da mídia De levar a informação Ou às vezes Até mesmo a gente sabe Que tem outros programas Que exploram bastante A área policial E com muita ênfase E às vezes Traduzindo a notícia Em opinião Como vocês enxergam Esse papel da mídia A gente está falando Demais Está falando O que a gente Não deveria falar Opinando Onde não deveria opinar Eu acho que A imprensa Cumpre um papel De intermediária Ou de interlocução Entre os fatos E o grande público A imprensa Leva essa informação Não às vezes Lógico Não só a informação Mas o comentário A opinião Que forma junto Ao grande público E eu como Um profissional Da área de segurança Um agente Público Não é Respeito Sei que é uma situação Bem difícil Esse nosso trabalho Trabalho policial O trabalho Da segurança pública Em razão Hoje Desse recrudescimento Da violência Em razão Lógico Que é sabida A carência de recursos Isso nos angustia Isso nos aflige Aflige Eu digo A família policial Que quer prestar segurança Que se preocupa Com os cidadãos Mas muitas vezes Tem essa limitação E por outro lado Tem essa Digamos Cobrança Ou esse questionamento Por parte da imprensa Em relação ao que Que está acontecendo Quais as razões Do aumento Dessa violência O que a polícia Está fazendo Então seguidamente Eu sou questionado A respeito disso E muitas vezes Não temos uma resposta Certa Precisa Exata E isso nos angustia De certo modo Essa é a verdade Mas nós respeitamos O trabalho da imprensa Eu respeito O trabalho dos jornalistas Acho que muitas vezes Quando a polícia Faz um bom trabalho A imprensa vai lá Acompanha A elogia Destaca Positivamente Agora Quando isso não acontece Ou seja Quando a situação Não é boa Ou o resultado é negativo Ou a polícia Não atendeu direito O que pode acontecer A imprensa critica Nós temos que aceitar A crítica também Então acho que A população Ela tem direito De ter a informação Tem direito De ter o conhecimento De saber E nós temos a obrigação E a responsabilidade Através da imprensa De certa forma Também prestarmos contas Do nosso trabalho Já que nós somos Agentes públicos E fazemos aquilo Que está ao nosso alcance Ainda que não seja o ideal Ou longe do ideal A gente está tentando Nós estamos fazendo O possível E a imprensa Leva de certa forma Essa informação Para o grande povo Uma pergunta bem objetiva Antes de passar Para o professor Fazzinato Quando por exemplo Um jornalista Um comunicador Dá uma opinião E especialmente Aquela opinião Que a gente conhece bem De bandido morto Bandido bom é bandido morto Ou incitando Às vezes A questão Do armamento Da população Isso ajuda Ou prejudica Na opinião de vocês? Olha Opiniões Elas podem ser dadas De toda a ordem Nós não precisamos Concordar com ela É diferente Temos que respeitar As diferenças Respeitar as opiniões Em contrário Claro que Às vezes Nós nos deparamos Com algumas colocações Com as quais Nós não nos concordamos E talvez não tenhamos O mesmo espaço O mesmo tempo Para rebater Isso é o que acontece Porque a imprensa Está ali no dia a dia Falando com a população E nós eventualmente Temos essa oportunidade Como estamos tendo agora Então Se prejudica Enfim Não tem como fazer Uma avaliação Exatamente objetiva Nisso Mas nem todas as opiniões Nem todas as opiniões Formadas Junto ao grande público Elas podem realmente Ser as melhores As mais corretas As mais positivas Na nossa avaliação Professor Pazinato Eu concordo Eu acho que a imprensa É fundamental Para a democracia Eu acho que o problema Não é emitir opinião Ou proferir algum relato Fático Deixo daquele caso De violência O problema é quando A violência E o crime Viram mercadoria E aí Há uma exploração Muito mais Baseada No quanto pior Melhor Acho que é isso Que nós precisamos evitar E obviamente Os meios de comunicação Têm responsabilidades Também Nenhum direito Fundamental É absoluto Nem a liberdade De imprensa No caso Especificamente Da semana passada Eu mesmo dei algumas entrevistas Para os meios de comunicação Em todas elas E a postura Que eu acompanhei De diferentes veículos E diferentes mídias Foi absolutamente correta De buscar Reduzir O sentimento De medo De insegurança E não insuflá-lo Não havia nenhum elemento Objetivo Para que alguém Sustentasse uma opinião De que estávamos Numa guerra civil Ou de que as pessoas Estavam sendo vitimadas Ao caminhar pela rua Então acho que Há que se ter Responsabilidade Ela vale Para todas e todos Que têm Um poder Na mão E a informação É o maior deles E muitas vezes Um outro elemento Que me parece fundamental É que o espaço Que se reserva As boas notícias Na área da segurança É muitas vezes limitado Isso vale muito Para a periferia Por exemplo As periferias Onde acontece Em boa parte Da violência letal Em Porto Alegre Na região metropolitana Muitas vezes Isso acaba por estigmatizar A totalidade das pessoas Que lá moram Sim, verdade E o impacto Que isso tem Mesmo acompanhamos aqui No período que eu estive Como secretário Aqui em Canoas O próprio Guajuviras Na época Em que havia Esse estigma As pessoas tinham dificuldade De conseguir trabalho E emprego Ah, mora no Guajuviras Mora no Guajuviras Mas as pessoas tinham dificuldade Só do Lomba do Pinheiro Só do Rubem Berto Quer dizer Nós temos que cuidar Com esses elementos Problematizar Discutir Ter os dois lados O contraditório Isso tudo é parte Do papel dos meios De comunicação Como vocês têm feito aqui Obrigado Pelo elogio Assim posso considerar Quero agradecer A presença dos nossos convidados Sejam sempre bem-vindos E que a gente possa viver Um clima de paz e segurança Aqui no Rio Grande do Sul Sempre valorizando o trabalho Dos agentes da segurança pública Muito obrigado Pela oportunidade Agradeço A parceria do Eduardo É sempre importante A gente conversar sobre isso Discutir Debater Ouvir a opinião das pessoas Para enriquecer o nosso trabalho Como eu disse Nós como agentes públicos Nós temos essa responsabilidade E lá no departamento de homicídios Nós estamos à disposição Para atender qualquer pessoa Que tiver alguma reclamação Que seja Alguma informação importante Para nos passar Obrigado mais uma vez Muito obrigado Da mesma forma Eu acho que o espírito é esse O espírito de coletivamente Buscarmos soluções Para problemas que são nossos São da cidadania gaúcha e brasileira Perfeito Obrigado Bom, mais uma vez obrigado Obrigado